... Declaro aberta a audiência pública para debater o vazamento de óleo ocorrido nas proximidades do campo de frade na Bacia de Campos. Na costa do Rio de Janeiro, em atendimento aos requerimentos 86, 88 e 89 de 2011, de autoria dos deputados doutora Luísa, Fernando Jordão, Marcelo Mato, Simão Cecim, Luiz Alberto Fernando Ferro, Arnaldo Jardim, Fernando Torres e José Otávio Germano, com a participação dos senhores convidados, aos quais eu solicito tomarem assento à mesa assim que anunciados. Dr. Marco Antônio Martins Almeida, secretário de Petróleo e Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia. Dr. Marco Antônio Martins Almeida, contra o albirante Edlander Santos, da Marinha do Brasil. Dr. Marco Antônio Martins Almeida, secretário de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, fazendo com a correção aqui, vice-almeirante. Dr. Marco Antônio Martins Almeida, secretário de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Sr. João Raposo, coordenador-geral de emergências ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Valmir Lemos de Oliveira, superintendente regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E Sr. Luiz Pimenta, supervisor do Meio Ambiente e Saúde da Chevron Brasil Lubrificantes. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, em especial aos senhores expositores que aceitaram de pronto o nosso convite dessa comissão para participação nessa audiência pública. Informo que a lista de inscrição para os debates está aberta e que o deputado que desejar interpelar os senhores convidados deverá dirigir-se primeiramente à mesa e registrar o seu nome. Informo ainda que os senhores convidados não deverão ser aparteados no decorrer de suas exposições. Somente após encerradas as exposições, os senhores deputados poderão fazer seus questionamentos, tendo cada um o prazo de três minutos, e o interpelado igual tempo para responder. Facultado as réplicas e as tréplicas pelos mesmo prazos. Eu, inicialmente, então, dando início à nossa audiência pública, eu vou passar a palavra ao doutor Marco Antônio, que é o representante do Ministério de Minas e Energia. Doutor Marco Antônio, o senhor está com a palavra, por favor. Bom dia, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também aos autores do requerimento, o deputado doutora Luísio, Fernando Jordão, Marcelo de Matos, Simão Cessim, Luiz Alberto, Fernando Ferro, Arnaldo Jardim, Fernando Torres e José Otávio Germano. Queria cumprimentar também meus colegas aqui da mesa, o Almirante Edlândia, Rafael Moura da agência, o senhor Luiz Pimenta da Chevron, com o superintendente Valmir, Polícia Federal, e o João Raposo, nosso colega do Ibama. Eu trouxe uma pequena apresentação. Eu acho que talvez não seja esse arquivo. O arquivo é a Comissão de Minas e Energia. Você poderia pegar ele aqui, por favor? Não, não, não. Não, não. Pegou o arquivo errado. Bem, inicialmente eu acho que é importante alguns comentários preliminares. Ao Ministério de Minas e Energia compete muito a formulação da política energética brasileira. Nosso contato com o acidente ocorrido, ele é um contato muito mais de acompanhamento das ações que são desenvolvidas tanto pela Agência Nacional de Petróleo, quanto pelo Ibama, quanto pela Marinha do Brasil e pela empresa responsável também pelo acidente. Então, nosso papel é muito de acompanhar as ações dentro do possível, não atrapalhando os órgãos técnicos de governo que fazem a monitoração desse processo. Não obstante, o Ministério de Minas e Energia tem também um papel bastante relevante. Isso a gente deve apresentar aí. Pode passar, por favor? Nosso papel mais importante é na definição dos blocos que vão ser licitados. Em conjunto com a Agência Nacional de Petróleo que propõe esses blocos, nós submetemos ao Conselho Nacional de Política Energética os blocos que são licitados para atividade de exploração e produção de petróleo. Essa é uma visão geral do país, onde é que estão os blocos hoje licitados nas dez rodadas que tivemos. Temos hoje sete milhões e meio de quilômetros quadrados de área sedimentar. Dessa área sedimentar, apenas 2,8 milhões de quilômetros quadrados são áreas de interesse. E dessa área de interesse, apenas 340 mil quilômetros quadrados estão concedidos. Temos hoje atuando no Brasil 79 concessionárias de exploração e produção. Pode passar, próximo, por favor? Esses aí são os nossos principais cuidados. Quando a gente vai fazer uma rodada de licitação, e principalmente depois que nós descobrimos o pré-sal, o Brasil hoje tem um volume de óleo para os próximos anos bastante confortável. Nossa expectativa de produção pode chegar a 6 milhões de barris por dia em 2020, se tudo acontecer no melhor cenário. E nessa condição estaremos sendo exportadores de alguma coisa próxima a 3 milhões de barris de petróleo por dia. De maneira que, há alguns anos, o Brasil não precisa mais fazer pesquisa exploratória em áreas sensíveis. E esse é um trabalho que nós desenvolvemos, junto com a ANP e com o IBAMA, para evitar a oferta de blocos exploratórios em áreas que sejam mais sensíveis, em especial do ponto de vista ambiental. Isso faz com que acidentes, caso ocorram, e a gente espera que eles não ocorram, acidentes, caso ocorram, tenderão a provocar impactos ambientais cada vez menores. Você estando próximo da costa ou em áreas ambientalmente sensíveis, a gente expõe essas áreas a um acidente. É evidente que algumas áreas já estão concedidas, já estão sendo exploradas, e sobre essas áreas a gente não tem muito o que fazer. A nossa ação é muito mais no que está por vir. E, mais do que isso, estamos agora finalizando um trabalho em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, que deve gerar uma portaria interministerial a ser publicada nos próximos dias, que vai instituir o estudo ambiental de área sedimentar. E esse estudo tem por finalidade definir áreas que sejam aptas, áreas que sejam não aptas, e áreas que precisem de estudos adicionais para serem colocadas em licitação. São as áreas que nós chamamos de áreas em moratória. Então, esse estudo deve ser conduzido em conjunto, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, com a área energética como um todo, e tem por objetivo colocar em licitação somente áreas que tenham interesse para petróleo, mas que também não ofereçam riscos expressivos para o meio ambiente. Próximo, por favor. O que o Ministério também está fazendo em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente? Nós estamos construindo, e aí não só com o Ministério do Meio Ambiente, participa desse grupo também o Ministério da Marinha, participam desse grupo, participaram das discussões iniciais diversos outros ministérios, que é o Plano Nacional de Contingência. O que é o Plano Nacional de Contingência? Mas, em um conjunto de ações que devem ser adotadas, o regramento é estabelecer como que essas ações vão ser feitas, quem faz o que, quem faz a... Então, esse plano está pronto, vamos chamar de pronto entre aspas, Ele está pronto desde o final do ano passado. No final do ano passado, ele foi encaminhado para a publicação. A Casa Civil da Presidência da República entendeu que era um assunto complexo, que não deveria ser publicado em final de governo. Ele retornou aos órgãos proponentes. O assunto voltou à discussão com o novo governo, novos ministros, novas percepções, e ele está em fase final de discussão. Mas foi até interessante, porque esse acidente, eu estava, inclusive, com o almirante Edilander, numa reunião essa semana, esse acidente trouxe a percepção de que o plano, talvez, precisasse de alguns ajustes. Porque uma coisa que nos preocupou nessa discussão é que o acidente não seria enquadrado no Plano Nacional de Contingência. Pelo tamanho dele, pela abrangência dele, ele seria um acidente que não seria enquadrado no Plano Nacional de Contingência. Mas foi identificada a necessidade de que houvesse a atuação conjunta, como houve, Marinha, Ibama e Agência Nacional de Petróleo, para fazer o acompanhamento desse processo. E isso não estava previsto no plano. Esse plano foi construído logo após o acidente do Golfo do México e nós tínhamos, à época, uma preocupação com acidentes daquelas proporções. Acidentes de menor proporção não nos pareciam tão relevantes, mas agora a gente está percebendo que acidentes com proporções menores do que aqueles também precisam ser tratados com a mesma preocupação, com a mesma responsabilidade. E estamos fazendo esse ajuste, acho que nos próximos 15 dias, a gente deve estar com esse texto mais ou menos concluído. Pode passar, por favor? Eu vou fazer aqui uma rápida abordagem sobre o acidente, tentando mais ou menos explicar, dentro da nossa visão, é evidente que isso precisa ainda de um aprofundamento de estudos, a Agência Nacional de Petróleo, junto com a empresa responsável, devem aprofundar esses estudos para identificar causas. É só para tentar trazer para os senhores uma visão que o Ministério tem de como esse acidente ocorreu. Bem, a primeira coisa que eu acho que é importante é a localização. O Frade está a 120 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, exatamente entre o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Ele fica na fronteira. A localização do campo está dentro do polígono do pré-sal. Ou seja, a empresa Chevron, que é a operadora do campo, junto com seus parceiros, podem explorar tanto a área do pós-sal, onde está localizado o campo de Frade, quanto, eventualmente, áreas do pré-sal, que estejam abaixo do campo de Frade. Não há nenhuma restrição, basta que eles apresentem um projeto à Agência Nacional de Petróleo, e, se aprovado pela Agência Nacional de Petróleo, essa exploração pode acontecer. Então, houve alguma especulação aí, se a Chevron estava buscando alcançar o pré-sal e achou pressões elevadas. Na nossa percepção, não tem nada disso. Porque ela não precisava fazer isso de maneira não autorizada, bastava que ela solicitasse, como ela até solicitou a agência, e a agência estaria avaliando isso. Como eu mencionei, o campo de Frade está localizado parte no Espírito Santo, parte no Rio de Janeiro. Em termos de distribuição de Royalty, hoje, 26% vão para o Espírito Santo, 73% vão para o Rio de Janeiro. Esse campo foi descoberto pela Petrobras, bastante, já faz algum tempo, e, quando, da flexibilização do monopólio, a Petrobras negociou com a Chevron, e com outros parceiros, a operação desse campo. A Petrobras deixou de ser a operadora, passou a operação desse campo, e passou parte da composição acionária para a Chevron, sendo a Petrobras parte também das sócias desse grupo. Em seguida, tem a composição acionária. É um campo bastante importante para o país. É um campo que produz, hoje, 70 mil barris de petróleo por dia, e quase 2 milhões de metros cúbicos de gás. e tem reservas estimadas à ordem de 200 a 300 milhões de barris por dia. Em seguida, eu vou apresentar, mais ou menos... Deixa eu só me levantar, que o senhor me permite. Essa é uma visão bastante esquemática, para tentar ser... Infelizmente, o slide, a apresentação não está legal. Não sei se é o projetor. Pode apagar um pouco. Não vai mudar muito, não. Acho que o problema é de luminosidade. Bem, o que eu queria mostrar? Isso aqui é um sistema padrão de perfuração. Eu tenho aqui a plataforma, o FPSO. No fundo do mar, no solo marinho, é instalado o equipamento BOP, que é o Blow Out Preventor, equipamento que falhou em Macondo, e que não falhou aqui no Brasil. O poço vinha sendo revestido. Evidente, isso aqui está em uma situação vertical. É bastante esquemático. O poço não era vertical. Mas, para que a gente possa entender mais ou menos o que aconteceu. O poço estava revestido até uma determinada profundidade, abaixo do solo marinho. E havia aqui, não está aparecendo muito bem, uma fratura natural da região. Essa fratura existia naturalmente. E o poço estava em perfuração. Isso, dia 6 do 11, sendo essa daqui a zona de interesse, ou seja, o reservatório onde havia petróleo, onde se buscava... O objetivo do poço era alcançar a zona de interesse e produzir petróleo a partir dessa zona de interesse. Pode passar, por favor? Pode mais uma? Quando alcançou a zona de interesse, por algum motivo, houve um primeiro acidente, que é um quique. É uma coisa que acontece com alguma regularidade na indústria do petróleo, mas é uma coisa absolutamente indesejável. O que é o quique? Quando eu estou perfurando, dentro do poço, eu utilizo um fluido pesado para evitar que o óleo e o gás que estão aqui no reservatório entrem para dentro do poço. Então, enquanto se está perfurando, o óleo e o gás do reservatório devem permanecer no reservatório e não entrar para dentro do poço. Por algum motivo, essa pressão hidrostática aqui foi insuficiente para conter o fluido do reservatório e começou o quique com a entrada de fluido do reservatório para dentro do poço. Pode passar, por favor? Nesse momento, o procedimento natural fecha-se o BOP e passa-se a injetar um fluido mais pesado para conter o fluido que está no reservatório, o óleo e o gás no reservatório e evitar que esse óleo volte para dentro do poço. Nesse momento, imagina-se que aconteceu uma fratura imposta que conectou o poço à fratura natural existente. Pode passar? Por essa fratura, parte do fluido que havia sido injetado para conter o reservatório saiu de dentro do poço, diminuindo mais uma vez a pressão hidrostática e fazendo com que o poço voltasse a produzir. Pode passar? Esse poço produzindo, o óleo migrou por dentro da fratura, saiu no solo marinho, e avançou pelo leito de água. E essa mancha de óleo foi detectada pela Petrobras a alguns quilômetros de distância, a quatro quilômetros mais ou menos, num campo muito próximo que tem ao campo de frade, que é o campo de roncador. A Petrobras tem as plataformas no campo de roncador e no dia 8 detectou essa mancha de óleo. Pode passar, por favor? Aqui são os pontos de monitoramento que foram instalados depois da detecção desse vazamento, com destaque para os pontos P2 e P16 que ficam aqui nas proximidades do poço e o P28 que fica um pouco mais afastado. Pode passar, por favor? Em sequência, foi de novo reinjetado o fluido pesado e mais uma vez amorteceu-se ou diminuiu-se o fluxo de óleo para dentro do poço. Pode passar, por favor? Isso aqui são fotos que muito provavelmente vocês já viram inúmeras vezes, acho que podem ser mostradas aqui de novo. Esse é o ponto P16 no dia 11 e no dia 13 aqui depois da circulação de fluido pesado. No dia 11 um vazamento bastante significativo, no dia 13 um vazamento já bastante menor. Pode passar, por favor? Em seguida, tomou-se a decisão de fazer o abandono do poço. A Chevron pediu a ANP autorização para fazer o abandono do poço. Esse abandono foi autorizado pela ANP, fez-se uma nova circulação de fluido mais pesado, no fluido pré-cimentação. Pode passar, por favor? E aí fez-se um plug de cimento isolando a área do reservatório da área de fratura. A partir desse momento eu passei a ter um fluxo simplesmente residual dentro dessa área. Porém, o ponto P28 que é um ponto mais afastado e localizado num nível mais elevado continuou vazando. Pode passar, por favor? Essas são fotos do ponto P28 no dia 11, no dia 13, no dia 19 e no dia 20. A cimentação foi feita no dia 16. Então, esse volume de óleo saindo aqui ainda no P28 nos chamou atenção, foi objeto de preocupação, mas havia justificativa técnica para que isso continuasse saindo. A ANP entendia que isso era um fluxo residual e entendo que a Chevron também entendia que isso era um fluxo residual. essa tese parece bastante razoável porque esse fluxo vem diminuindo com o tempo. Ou seja, esse óleo seria um óleo que ficou acumulado na fratura ao longo dos dias em que houve o vazamento e que isso estaria saindo com um pouco mais de dificuldade e com um pouco mais de tempo. Pode passar, por favor? Isso é um dado antigo, a situação no dia 20, pode passar? Isso aqui são fotos de satélite da mancha no dia 12 do 11 e no dia 14 do 11. Esses pontinhos aqui são as plataformas que existem lá. Isso aqui provavelmente deve ser a plataforma de frade. Pode passar, por favor? E aqui, só para ter uma noção da localização dos pontos, essa é a área do poço. Esses eram os pontos de monitoramento a 90 metros do poço que tinha o maior nível de vazamento no início e esse é o ponto que tinha maior vazamento depois da cimentação. Pode passar? Eu acho que esse está duplicado. Pode ir? Você voltou ou está repetido? Não, não, esse aqui. rapidamente as considerações sinais para não tomar muito tempo. Pode passar, por favor? Em termos de atuação governamental, como é que nós estamos vendo isso? Nosso entendimento é que o Ministério de Minas e Energia vem desempenhando o seu papel na condução da política energética tentando, dentro do possível, evitar colocações de áreas que sejam preocupantes, que sejam sensíveis. O governo federal atuou dentro desse processo de maneira bastante integrada, a Agência Nacional de Petróleo, o Comando da Marinha, o Ministério do Meio Ambiente pelo Ibama, agiram de maneira articulada, proativa, de modo a contribuir para uma solução rápida. E qual foi a orientação de governo que foi repassada pelo governo como um todo? apuração técnica e criteriosa pelos órgãos responsáveis, rigor na defesa dos interesses do país e, principalmente, utilização do acidente como uma fonte de aprendizagem buscando evitar que fatos semelhantes se repitam. Essas eram as minhas considerações, Sr. Presidente. Espero ter cumprido ao que me foi solicitado. Nós agradecemos e passamos de imediato, os senhores deputados vão anotando, nós vamos deixar para que todos perguntem no final. Nós vamos passar de imediato a palavra ao vice do Sr. Almirante por dez minutos se necessário mais algum não há problema para que faça a sua exposição. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimos Srs. Deputados, ilustres, expositores, senhoras e senhores, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade que temos de falar um pouco sobre a atuação da Marinha do Brasil neste incidente. Nós podemos analisar a participação da Marinha sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva sobre as suas atribuições legais, ou seja, a maneira formal como a Marinha participa. Pela lei 9966, a lei do óleo, conhecida como a lei do óleo, cabe à Marinha a prevenção da poluição hídrica causada ou originada pelas embarcações, navios e plataformas, bem como apurar as responsabilidades de incidentes que tenham causado poluição hídrica, que tenham causado danos ao meio ambiente. Então nós devemos entender que a Marinha vê a plataforma enquanto embarcação. Isso é... Temos que ter uma visão bem clara disso. E que a NP olha a plataforma enquanto uma... enquanto perfuradora do poço, o que não cabe à Marinha. Dentro das suas atribuições legais para a prevenção desta poluição hídrica por meios provocados pelas plataformas, a Marinha regularmente faz anualmente inspeção de segurança em todas as plataformas. Esta plataforma que... do qual... esta sonda do qual estava perfurando esse poço, ela foi periciada no dia 5 de maio de 2011. Portanto, estando em conformidade com as... com as... com as regras de segurança, com as normas de segurança adotadas pela Marinha do Brasil, que são de toda sorte aquelas previstas pelos organismos internacionais, em especial a IMO, Organização Marítima Internacional. Bem, logo após a ocorrência do incidente, a Marinha do Brasil disponibilizou, enviou dois inspetores para verificar se existia algum problema com a plataforma e se ela estava cumprindo todos os seus requisitos de segurança. E assim comprovou, ela cumpria todos os seus requisitos de segurança, não sendo constatado nenhum problema na plataforma, não sendo a plataforma, e isso já é uma conclusão já assumida pelas demais instituições que participaram do incidente, como não sendo a causadora da poluição. Foi um problema operacional e não da plataforma. Bem, o outro viés que nós devemos, esse é o viés legal, o outro viés que devemos observar a atuação da Marinha é o posicionamento institucional da Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil se importa com tudo aquilo que ocorre no mar. Nada escapa aos olhos da Marinha, qualquer tipo de ocorrência nos importa. Então, nós nos sentimos, mesmo que extrapolando as atribuições legais, nos sentimos responsáveis por tudo aquilo que ocorre no mar. E dessa maneira, e nesse sentido, nós, logo após comprovarmos que a nossa participação legal estava encerrada naquele momento, nós passamos a agir em cooperação, em apoio à ANP, ao IBAMA e, de imediato, instalamos um grupo de acompanhamento no comando de operações navais, onde passamos a dividir informações e a coordenar as ações que, então, ocorriam em frais. Devo dizer que uma das coisas que, certamente, incomodou um pouquinho foi que, no início, nós tínhamos somente as informações da empresa. Mas, isso, eu quero aqui ressaltar que as informações da empresa são fundamentais, são essenciais para o acompanhamento de qualquer tipo de incidente, aqui ou no mundo. Mas, que nós devemos ter sistemas que nos dêem autonomia e que possamos checar, aprimorar, ou somar mais informações para que nós possamos ter um melhor quadro do que esteja acontecendo. A Marinha já se preocupa há bastante tempo. Na semana passada, eu já apresentei de maneira muito rápida um sistema que é o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, que pretende ser um sistema dual, não é um sistema da defesa, é um sistema do Estado brasileiro que pretende atender tanto a defesa como o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Transporte, Anvisa, Receita Federal, Polícia Federal, e que um dos módulos desse sistema é o monitoramento do meio ambiente. Seja ele feito por satélite, seja ele feito por aeronaves, seja ele feito por meio de VANT, que são veículos não tripulados. Nesse caso, a Marinha dispunha somente dos seus meios, que prontamente disponibilizou, dos helicópteros e dos seus navios, e utilizou um pouco da sua expertise na análise das imagens satelitais, que não eram, digo, não eram geradas por nós e que tínhamos que solicitar a terceiros, para ter ampla consciência, ter uma consciência da situação que ocorria no mar. E esse é o nosso sistema, esse sistema gerencial que eu julgo de suma importância. A Amazônia Azul é, de fato, a grande riqueza do país, a riqueza que lá existe é a riqueza que pertence não só a nós, mas às gerações futuras desse país e nós temos que monitorar, temos que cuidar e muito. Ela é uma riqueza impotencial e cada gente, a nós que estamos aqui, ao executivo, ao legislativo, cuidar para que essa riqueza se transforme em prosperidade e monitorar e tomar conta, defender, cuidar sobre todos os seus aspectos, seja defesa, meio ambiente, eu acho que é a coisa mais importante que temos a fazer para garantir que essa riqueza, enfim, se transforme em prosperidade para toda a nação brasileira. Bem, era isso, sucintamente, que eu tinha a dizer e espero ser provocado com questionamentos e que possa, então, esclarecer mais a participação da Marinha do Brasil nesse triste episódio. Nós agradecemos ao Almirante e comunico aos seus deputados e aos debatedores que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TVA para todo o Brasil. É muito importante que o Brasil está angustiado para saber o que houve efetivamente. Passo, então, agora a palavra ao terceiro debatedor, o senhor Rafael Moura, chefe da coordenadeira de segurança operacional da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Biocombustível por dez minutos para fazer a sua exposição. Senhor presidente da mesa, os colegas da mesa, eu peço licença para ficar em pé para apontar para a apresentação de slides. Bom, aproveitando o gancho e dando continuidade as apresentações sobre as ações do Estado brasileiro, no caso específico do incidente de Frade, eu queria começar apresentando o papel das três instituições do Estado que têm feito o acompanhamento, o monitoramento próximo e a fiscalização do evento. Nós temos três entes da administração pública diretamente envolvidos nesse processo, que são a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a minha, e o Ministério do Meio Ambiente, Bahia e Bama. Nós, embora tenhamos a responsabilidade e a questão da salvaguarda do meio ambiente e da vida humana do mar e da segurança das operações, nós temos obrigações que se interrelacionam, mas são distintas. nós temos a ANP com a segurança das operações petrolíferas, das operações de produção e as operações de perfuração, a Marinha do Brasil que faz a parte da segurança marítima, ou seja, as plataformas enquanto embarcações, como muito bem citou o almirante de Lander, e, finalmente, o IBAMA que é responsável pelas questões relacionadas com o meio ambiente. eu diria o seguinte, que a agência atua nas causas, na operação, enquanto o IBAMA atua nas consequências, dimensionamento das consequências, dimensionamento do dano ambiental. Bom, eu, nesse momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fiscalização que é executada pela ANP a bordo das plataformas. O arcabouço regulatório basicamente é formado por esse slide que eu apresento agora, que são 17 práticas, são 17 requisitos de segurança que precisam ser atendidos por todos os concessionários que venham a operar no Brasil, seja na atividade de perfuração, seja na atividade de produção. Eu não vou detalhar cada uma dessas práticas, mas são práticas que envolvem a parte de gerenciamento da unidade, envolvem questões técnicas de instalações e tecnologia, envolvem as práticas e procedimentos operacionais. são 17 práticas que são verificadas a bordo das plataformas, então fiscais da Agência Nacional do Petróleo vão a bordo das plataformas e verificam essas plantas de processo e essas instalações de perfuração regularmente. Bom, essa é uma apresentação que resume um pouco da nossa atuação como Agência Nacional do Petróleo, responsável pela fiscalização da segurança das operações. A agência faz um tenso processo de auditoria a bordo, mas nos últimos 12 meses, eu diria de agosto de 2010 a julho de 2011, a agência efetua 90 auditorias a bordo das plataformas. Uma auditoria a bordo de uma plataforma significa ir a campo com quatro servidores públicos e executar durante uma semana de segunda a sexta, esses servidores pernoitam a bordo dessa plataforma e efetuam uma minuciosa verificação de segurança das operações das plataformas. Bom, em função desse processo, foram emitidas 682 notificações de não conformidades que são obrigações de fazer, notificações em que, num prazo determinado, os concessionários deveriam corrigir um sistema ou a conduta a bordo da plataforma para aprimorar o sistema de segurança. Foram aplicados 51 milhões de reais em multa até outubro de 2011 e a agência adotou em 11 casos em que identificou risco grave e iminente a bordo das plataformas uma medida cautelar de interdição parcial ou total dessas operações. Então, a Agência Nacional do Petróleo está regularmente e efetivamente a bordo das plataformas. Os servidores da agência passaram por um intenso processo de qualificação. Os servidores hoje são qualificados na atividade de perfuração, na atividade de intervenção e controle de poços, são pessoas certificadas, inclusive, para estar a bordo da plataforma e atuar num controle de poços, num evento desse tipo. Tem todos esses certificados internacionais e diversos outros cursos relacionados com análise de risco, sistemas submarinos, confiabilidade, inspeção offshore, corrosão, enfim, vários pontos e requisitos que são verificados a bordo das plataformas e a agência dispõe de um corpo técnico altamente qualificado para executar essa função. E, ao mesmo tempo em que se executam essas atividades, são identificados lacunas e necessidades em termos de treinamento e aprimoramento para que essa fiscalização passe sempre por um processo de melhoria contínua. A questão do aprimoramento da atividade regulatória é muito importante para a INP. Nós estamos sempre focando e procurando agir com inteligência, que é dimensionar e direcionar nossos esforços para os sistemas críticos, para as plataformas que são críticas para as plantas de processo mais complexas. Nós temos um foco nos indicadores de desempenho de segurança dos operadores e nós temos a função não de fiscalização no intuito de multar, mas da fiscalização no intuito de prover melhorias no sistema de segurança. E os resultados mostram que a Agência Nacional do Petróleo vem fazendo isso muito bem ao longo dos anos. E, por fim, a questão da comunicação com os demais reguladores no Brasil ou com as demais autoridades. Eu acho que esse acidente foi um grande exemplo de integração entre esses entes da administração pública, com a indústria, com a sociedade, o site da ANP apresenta todas as atividades de fiscalização, tudo o que foi feito nos últimos anos, e internacionalmente com os demais reguladores de segurança operacional nos países que compõem o Fórum Internacional de Reguladores. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Esse daqui é um grande exemplo que eu queria trazer para vocês de comunicação entre os entes da administração pública e do cumprimento da função institucional. A ANP, em agosto desse ano, fez um workshop de segurança operacional. Convidou todos os operadores no Brasil, todas as petroleiras e todas as empresas que executam perfuração. Convidou as empresas que apresentavam um desempenho de segurança inferior à média do Brasil para efetuarem apresentações e mostrarem o que estavam fazendo para melhorar o seu desempenho operacional. E, muito importante, nesse evento, que foi feito na ANP, estavam representantes da Marinha do Brasil, representantes do IBAMA, representantes do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, do TCU e da AGU. Então, todos esses entes estavam nesse workshop e observaram tudo o que vem acontecendo em termos de segurança operacional no Brasil. Bom, próximo, por favor. Esse daqui é um gráfico que é gerado em função das estatísticas do Fórum Internacional de Reguladores, que reúne os índices de ferimentos graves e fatalidades, que é um dos índices que são acompanhados em termos de desempenho de segurança operacional de um país. Então, trazendo o gráfico comparativo com os países que têm um nível de regulamentação, de legislação de segurança bastante avançado, que têm um nível tecnológico bastante alto e que têm as empresas de maior nível tecnológico também e operam em águas profundas, nós trouxemos aqui a comparação com a Austrália, Reino Unido, Noruega, Holanda, Estados Unidos e Brasil. Os índices são os menores se comparado com esses países. Significa que nós estamos felizes e satisfeitos com isso? Não. Qualquer índice de segurança operacional, qualquer valor, por menor que seja, é sempre preocupante. a gente trabalha para reduzir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, os índices de segurança operacional do Brasil são dois menores do mundo. Por essa razão, em função dessas estatísticas, o Brasil, através da INP, foi convidado pelo Ministério de Recursos da Austrália para fazer uma palestra e mostrar o que a gente vem fazendo em termos de fiscalização de segurança operacional e fomos convidados também pelo secretário interior dos Estados Unidos para aconselhar e para dar informações sobre a nossa regulamentação porque os Estados Unidos estão no processo de aprimoramento da regulamentação de segurança em função do acidente de Macondo. Próximo, por favor. Então, nós somos um dos integrantes do Fórum Internacional de Reguladores, que é um fórum que tem 19 anos e o foco é a troca de experiências em termos de segurança e pela primeira vez, depois de 19 anos de formação do fórum, o encontro de todos os diretores das agências reguladoras responsáveis por segurança no mundo vão vir ao Rio de Janeiro para se encontrar conosco e trocar experiências em termos de segurança operacional. Aqui, alguns exemplos de fiscalização, algumas fotografias de fiscalização dos servidores da ANP efetuando essa fiscalização a bordo das plataformas. Pode prosseguir. Bom, então nós entramos agora na questão do FRAD. Enfim, a agência mantém uma fiscalização efetiva e regular a bordo das plataformas no que se refere à segurança operacional. No que se refere ao acidente de FRAD, o secretário Marco Antônio já posicionou os senhores em relação à localização geográfica de FRAD. Realmente, FRAD fica dentro do polígono do pré-sal. É um campo contigo ao campo de roncador onde opera o FPSO Brasil que foi a unidade que primeiro sinalizou para a agência, para a Marinha e para o Ibama a existência de uma mancha órfã. Na linha do tempo, nós tivemos no dia 7 um quique comunicado, o acidente que o secretário Marco Antônio muito bem descreveu. Esse incidente foi comunicado a todos nós. No dia 8 a identificação da mancha órfã pela Petrobras e no dia 9 a Chevron identificou a origem desse vazamento e nos comunicou. No próprio dia 9 foi designada a equipe de fiscalização e investigação da agência e foi feito o primeiro contato com a Marinha através da diretoria de portas e costas da qual a ANP dispõe de um convênio de cooperação mútua desde 2002. Então, eu diria que esse gabinete de crise que nós formamos oficialmente alguns dias depois começou no dia 9 ou seja, no dia da comunicação e da identificação da origem dessa mancha. A partir desse momento a ANP passou a acompanhar as operações em todos os pontos de interesse desde o centro de controle do incidente da Chevron a bordo das plataformas fazendo as aprovações dos planos de abandono desse poço enfim um acompanhamento constante e contínuo incluindo a sonda de perfuração o FPSO Frade que é a unidade que produz o navio que efetua as filmagens submarinas enfim esse é um esquemático em relação ao acidente em si o objetivo desse poço um objetivo vertical de 2.600 metros mais ou menos esse era o planejamento o objetivo planejado e o acidente ocorreu a mais ou menos 2.280 metros a título de comparação o objetivo desse poço mais uma vez era 2.600 metros verticais o pré-sal é algo em torno de 5.200 metros então nós estamos no pós-sal e absolutamente distantes dos reservatórios do pré-sal então esse acidente nada tem a ver e nada tem relação com pré-sal esse daqui é um gráfico do sistema de georreferenciamento da agência da ANP no qual são acompanhadas as fissuras no solo marinho no assoalho marinho e os vazamentos esse daqui é o sistema em amarelo nós vemos aqui as fissuras que temos nos solos marinhos ao longo de todas essas fissuras são distribuídos pontos de interesse pontos de acompanhamento nós durante o acidente e já dispondo das filmagens foi identificado que o ponto 2 era o ponto de maior vazamento e o ponto 28 é o ponto que ainda temos algum vazamento hoje e eu já vou apresentar os vídeos para os senhores é interessante observar o seguinte em relação a esse acompanhamento bom nós temos no nosso sistema georreferenciado todas as informações em relação às fissuras e quando recebemos os vídeos brutos dos robôs submarinos a agência insere no seu sistema as coordenadas e o caminho que esse robô executa no solo marinho então essa linha branca significa que em um determinado momento há um vídeo que o robô monitora desse ponto até esse ponto significa o seguinte através desse sistema a agência não precisa ter um navio e estar efetuando a filmagem submarina existem ferramentas existe tecnologia para que a partir desses dados coletados recebidos ou apreendidos nós tenhamos a exata noção da filmagem do caminho dos robôs no solo marinho e para que a NP possa efetivamente dar uma satisfação em termos do que está acontecendo clica volta por favor clica aqui no preto esse é o ponto 2 foi o ponto que foi identificado como maior vazamento é um vídeo então vamos ver se o vídeo funciona efetivamente enfim a agência vem fazendo esse acompanhamento desde o início o acompanhamento desse fluxo por favor você vai no diretório e clica no vídeo direto a agência vem fazendo esse acompanhamento do vazamento desde o início nós observamos nos pontos mais próximos da exudação a interrupção desse fluxo e os pontos mais distantes ainda um pequeno fluxo ainda se flui desse óleo bom aqui temos o ponto 2 que era o ponto de maior maior fluxo no início do acidente essa filmagem é do dia 11 agora nós já temos o dia 19 Rafael para ser justo aos demais eu peço que o ilustre expositor encerre porque já passou dos 15 minutos ok volta para a apresentação e passe para o último slide por favor para o último ok então para concluir primeiro ponto responsabilidade pelo incidente a responsabilidade pelo incidente é totalmente da Chevron o representante da Chevron está presente e pode responder quanto a responsabilidade a Chevron é totalmente responsável por esse evento por esse derramamento e pelos danos as medidas de contenção a ANP está a bordo da plataforma acompanhando a continuidade do abandono a continuidade a colocação de tampões de cimento para garantir que no futuro esse poço não vai voltar a fluir será feita uma investigação minuciosa do acidente pela ANP os procedimentos estão estabelecidos e após o processo de investigação os senhores receberão as causas do acidente efetivamente a ANP dispõe de um corpo técnico altamente especializado e por fim as medidas em decorrência do acidente em decorrência da fiscalização podem gerar notificações obrigações de fazer multas medidas cautelares que são interrupção ou interdição de atividades ou as penalidades contratuais o contrato também prevê penalidades em determinados casos que vão desde as multas até a rescisão do contrato de concessão enfim e a agência está à disposição de todos muitos dos senhores já estiveram conosco na ANP solicitando maiores esclarecimentos e eu me coloco à disposição para as perguntas complementares e peço desculpas pela história do tempo agradeço o Rafael aliás quero cumprimentar os produtores que tem cumprido o horário com exceção do Rafael que extrapolou um pouquinho mas nós concedemos agora a palavra ao doutor João Raposo coordenador de emergência ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renovados IBAMA que também tem 10 minutos tolerável por mais 2 minutos obrigado senhor presidente senhores parlamentares eu vou fazer uma exposição rápida da atuação do IBAMA nesse caso por favor próximo então dentro do IBAMA basicamente nós temos duas áreas que trabalham efetivamente direto com isso a área de proteção ambiental onde está a nossa área de emergências e a área de licenciamento na coordenação de petróleo e gás assessoriamente na parte de substâncias químicas que autorizam o uso de alguns produtos e a parte de flora e logística flora e fauna que muitas vezes tem a fauna impactada pelo óleo próximo então basicamente a nossa competência está estabelecida nessa legislação nessa lei do óleo que tem a jurisdição basicamente ao plano nacional de contingência e as outras atribuições e a parte de produtos químicos perigosos que é esse programa de prevenção preparação para a resposta rápida denominado P2R2 próximo então quando um acidente ambiental é papel do IBAMA quando é um acidente ou atividade licenciada pelo IBAMA ou gerada por um licenciamento dele próximo quando afetar uma unidade de conservação ou sua área de amortecimento em conjunto em apoio ao Instituto Chico Mendes ou quando solicitado por ele quando gerar impacto significativo em bens da União que é o caso do mar territorial que foi impactado por esse vazamento quando ultrapassar os limites territoriais do Brasil internacionais ou afetar mais de um estado foi o caso daquele vazamento que nós tivemos em Minas Gerais que ocorreu vazamento em Minas que atingiu o estado do Rio de Janeiro então também é uma competência do IBAMA atuar quando envolver material radioativo em conjunto com a QNEM por solicitação ou requisição do Ministério Público supletivamente em apoio aos órgãos estaduais de meio ambiente quando solicitado por essas comissões estaduais da parte de produtos químicos perigosos e na parte do plano de área essa parte do plano de área é uma legislação que já está aí que a gente a ideia é que se tem o plano de emergência individual a junção desses planos vai formar um plano de área é uma coisa que nós vamos discutir mais pra frente aí e esses planos que vão gerar o plano nacional de contingência que é o plano maior nosso próximo então a competência do IBAMA dentro do plano nacional de contingência basicamente é uma coordenação setorial junto com o comando da Marinha a Marinha do Brasil na minuta a hora proposta e ao IBAMA caberá preparar esse sistema nacional de informações sobre acidentes com poluição por óleo chamado cisnóleo então nós vamos ter que desenvolver parte dele nós já estamos como a própria Marinha contra o Almirante já preparou as suas normas técnicas quando o plano estiver operacional então nós já estamos nos preparando para administrar esse sistema e a parte do plano de ação para a fauna petrolizada vamos passar alguns slides rápidos aqui então nós já fizemos o treinamento nossas equipes já estão integradas com as universidades e equipes que trabalham no apoio para isso alguns acidentes que nós já atendemos os próximos por favor a parte de pinguins que chegam com óleo na costa brasileira na Bahia também nós tivemos esse acidente com tartarugas manchas órfãs que acontecem muito e hoje nós já disponibilizamos na página do IBAMA na área de emergências todos os planos de emergência individual das empresas depois a próxima por favor então aqui a gente tem uma descrição de que são esses planos de emergência e o próximo e aqui então a gente tem por exemplo selecionei que é bacia de campos então todas as empresas incluindo aqui a Chevron tem o plano dela já disponibilizado em detalhe para os nossos técnicos quando a ocorrência de um evento desse eles já acessarem online o plano de emergência individual a parte de licenciamento então aqui a atividade desse campo da Chevron no FRAD envolve duas unidades o FPSO que é a unidade flutuante de armazenamento e transferência que em inglês é esse nome e uma sonda eles estão regularmente licenciados pelo IBAMA eu depois passarei para o senhor presidente as licenças de operação de perfuração que foram emitidas e elas preveem o plano de emergência individual para cada uma dessas atividades próximo então eu não vou entrar em detalhes aqui muito dessa parte então como já foi mencionado pela NP o IBAMA desde o início foi informado do que houve no dia 8 as nossas equipes receberam essas comunicações e prontamente já começaram a participar uma parte importante aqui é que a gente já montou junto com a Marinha e com a NP essa sala de comando de incidente e também participou da sala de comando de incidente junto à empresa então nós dividimos nossa equipe e estávamos junto o trabalho com a empresa e também no comando no primeiro distrito naval a parte da sala de crise de governo próximo então isso aí já é estabelecido nessa programação nossa de simulados que nós trabalhamos junto às plataformas os portos e toda essa parte próximo então aqui basicamente é como funciona isso nessa parte de atendimento de menores eventos então basicamente é o órgão ambiental aqui no caso é um caso de São Paulo então a CETESB o IBAMA a Marinha e a empresa responsável no caso no evento maior a NP também trabalha com a gente então isso aqui são alguns simulados nossos próximos esse é um evento internacional que existe então a mobilização nesse nível internacional que você chega então a um ponto que você tem que trazer recursos externos para atender um incidente desse então sinteticamente as atividades então foram licenciadas esse plano de emergência deles foi feito simulado com eles e o acompanhamento deles obteve um bom desempenho nas avaliações da nossa coordenação de petróleo e gás no Rio de Janeiro esse vazamento foi um vazamento atípico não se sabe ainda a gente está aguardando toda essa informação agora apuradas as origens do incidente serão revistas as diretrizes para avaliação desse tipo de risco de exploração petrolífera pelo IBAMA próximo então o tipo de óleo vazado por batejamento por vissuras fizeram com que esse hidrocarboneto chegasse a 1200 metros acima já intemperizado e emulsionado então forma um filme iridescente então a principal maneira prevista no plano de emergência individual que era o recolhimento e a contenção desse material é muito ineficiente nesses casos devido também às condições de mar então uma vez que esse óleo está abaixo da linha d'água então aquela coleta por esses equipamentos ela você está tirando é água 95% 98% você está retirando é água água oleosa que se chama aí então basicamente se restou a utilização da dispersão mecânica que é a passagem de barcos e a utilização do equipamento de combate a incêndio nas plataformas conhecido como firefighting né que esse equipamento ele retira água do mar e é bombeada com pressão de volta para fazer a dispersão desse óleo vale salientar que esse equipamento não é capaz de jatear areia como foi mencionado na imprensa e isso é totalmente infundado então dada a localização também do vazamento e as correntes e ventos junto com a marinha foi feita essa avaliação a mancha se deslocou na direção sul-sudeste para longe da costa conforme foi previsto nos sistemas de modelagem e simulação avaliados pelo licenciamento próximo então basicamente aqui nossa apresentação os contatos estou disposto a deixar com o senhor presidente aqui então as licenças de operação e perfuração e o alto de infração já foi lavrado pelo IBAM nós agradecemos o o João também cumpri o horário e passa agora a palavra ao senhor Valmir Lemos de Oliveira senhor presidente regional da polícia federal do Rio de Janeiro também por 10 minutos bom dia a todos senhor presidente senhores parlamentares ilustres integrantes desta mesa a polícia federal sente-se honrada em poder comparecer neste ato para de forma bastante sucinta explicitar um pouco do que foi feito em relação a esse acidente que hoje está sendo objeto de discussão nos últimos 15 dias e aí até aproveito para fazer uma breve leitura de um cronograma a fim de poder futuramente esclarecer alguma dúvida no dia 11 de novembro a polícia federal tomou conhecimento da preocupação dos órgãos governamentais em relação a um vazamento que estava ocorrendo na chamada bacia de campos os detalhes técnicos não eram de nosso conhecimento mas por se tratar de uma região que estava afetando o mar territorial a primeira vista a polícia federal entendeu que deveria tomar as providências cabíveis haja vista que já havia uma determinação por parte do governo para que todos os órgãos competentes assim pudessem agir e a polícia federal valendo-se do artigo 144 aonde ela tem atribuição de polícia judiciária da união com exclusividade e também se valendo da lei que trata dos crimes contra o meio ambiente passou a atuar através da sua delegacia de combate aos crimes contra o meio ambiente e proteção do patrimônio histórico sediada na superintendência na cidade do Rio de Janeiro isso porque a nossa delegacia em campos e a nossa delegacia em Macaé naquela oportunidade não teriam capacidade operacional para atuar haja vista que a plataforma estava distante cerca de 120 140 km da costa no sábado dia 12 nós estávamos nos preparando para a ocupação das comunidades da Rocinha Vidigal e Chacara do Céu quando foi necessário o deslocamento de dois policiais para um sobrevoo sobre a área que estava apresentando vazamento esses policiais estiveram lá fizeram uma filmagem posteriormente eles tiveram contato com a empresa e a partir daí a Polícia Federal começou a tentar entender o que estava efetivamente ocorrendo e tentando identificar indícios de autoria e materialidade de eventual crime ambiental desta forma ao longo do domingo todo o nosso efetivo estava mobilizado para as ocupações anteriormente citadas no dia 14 foi ponto facultativo na área federal e dia 15 feriado nacional no dia 16 nós instauramos o inquérito policial número 35 barra 2011 no âmbito da delegacia de combate aos crimes contra o meio ambiente inquérito este presidido pelo delegado Fábio Schlier que é o titular daquela unidade posteriormente o doutor Fábio em razão da movimentação que a Polícia Federal fez naqueles dias aliada a outras operações que estavam em andamento foi procurado pela imprensa haja vista que muitas informações estavam circulando porém não havia uma informação mais clara do que estava ocorrendo a partir do dia 18 foram realizadas várias diligências a imprensa procurou bastantes informações e o nosso trabalho efetivamente teve como ter um prosseguimento uma continuidade haja vista que prestadas as primeiras informações nós passamos a contar com o apoio dos órgãos que efetivamente realizam as fiscalizações o trabalho técnico e também começamos a ter informações por parte da empresa responsável pela exploração e neste momento até este momento já foi possível também se detectar que uma empresa que estaria relacionada a essa cadeia também estaria recebendo óleo em depósito no município de Duque de Caxias fato este inclusive que foi presenciado por uma comissão aqui da própria Câmara dos Deputados a posição da Polícia Federal é uma posição institucional é uma posição de compartilhamento das informações e apoio aos órgãos que compõem essa área de atuação e o nosso foco diz respeito à esfera criminal nós estamos efetivamente apurando se há indícios e autoria de materialidade se houver aonde eles estão e para quem eles efetivamente apontam pois o nosso trabalho se destina subsidiar a Justiça Federal do nosso país muito obrigado nós agradecemos o doutor Valmir e eu também faço chegar para ser juntada na audiência pública já que o IBAMA nos fez chegar às mãos a licença de operação que causou todo esse problema e também a multa que o IBAMA aplicou na ordem de 50 milhões de reais eu solicito à Secretaria que juntem na audiência pública passo então agora a palavra ao senhor Luiz Pimenta Supervisor do Meio Ambiente e Saúde da Chevron do Brasil do Vaticano por 10 minutos se necessário nós vamos lhe considerar mais um pouquinho muito obrigado meus senhores deputados deputado Onofre Agostini que está presidindo aqui a sessão deputado Luiz Fernando nos convocou aos demais deputados presentes e meus colegas da mesa autoridades presentes eu gostaria de inicialmente nós temos uma apresentação a fazer vou pedir autorização para me levantar principalmente eu gostaria só de colocar como foi dito aqui em uma das apresentações a Chevron tem a responsabilidade total sobre o incidente e reconhece isso para a Chevron uma gota de óleo no mar para nós é um problema imaginando então como nós estamos nos sentindo envergonhados pela situação que ocorreu a minha apresentação aqui vai ser facilitada por vários aspectos que foram colocados pelo João Antônio pelo Rafael pelo João Aposo mas ainda assim gostaria de colocar alguns pontos para esclarecer esses são os alicerces da nossa empresa são ações que valores que norteiam todos os funcionários da Chevron a cada um deles todos esses valores são colocados fazem parte da nossa cultura então uma parte de integridade confiança criatividade parceria sempre defesa alto nível de desempenho proteção meio ambiente de pessoas faz parte das ações normais da empresa em todas as suas atividades em qualquer lugar do mundo e também aqui no Brasil esse é um esquemático que já foi mostrado de certa forma pelo João Marco Antônio mostrando o que aconteceu a gente tem ainda algumas dúvidas que vão ser esclarecidas através das análises que vão ser feitas posição de fratura ou qual foi o caminho que o óleo acabou achando uma vez que houve uma repertura aqui na camada sedimentar ou seja o caminho feito daqui até a superfície ainda está sendo analisado ainda está sendo procurado entender mais elementos para poder então contribuir contribuir com todas as informações a serem geradas como foi falado a mancha foi vista inicialmente como uma mancha off reportada pela Petrobras a 3 quilômetros das nossas tanto da unidade de produção da FPSO Frade como da plataforma da Sédico e ela foi vista por um helicóptero que estava se deslocando ao FPSO Brasil vindo de Macaé então fica mais fácil pelas condições da mancha como o óleo se apresentava a superfície como colocou o senhor João Raposo ele era um filme e os barcos não conseguiam vê-lo pela distância de 3 quilômetros também nós não tínhamos registro dessa mancha aqui é uma linha do tempo como já falado nós tivemos um Kik que é a entrada do fluxo no poço mancha de óleo reportada Chevron nós entramos em prontidão ou seja começaram a fazer todas as avaliações das nossas estruturas todas para poder identificar a origem daquela mancha da plataforma foi baixada ao longo da coluna inspecionando a cabeça do poço e não foi identificado nada naquela localidade as outras linhas de produção como falaram na humanidade produtora no campo as outras linhas de produção foram checadas todas pelo FPSO também chegando à mesma conclusão não havia nenhum indício que estava ocorrendo algum mau funcionamento em alguma unidade no dia seguinte então checado todos os nossos sistemas e da Petrobras como vocês viram no slide interior os campos são muito próximos as estruturas no fundo próximas foi novamente descido o nosso ROV da plataforma que tem uma capacidade a grande função dele é inspecionar a coluna de perfuração e a cabeça do poço então ele não tem grande autonomia de afastamento da plataforma mas foi feito esse afastamento de modo a procurar a causa quando foi identificada então a primeira fissura a partir daí nós deslocamos uma outra embarcação que nós temos que é especializada em serviços gerais é chamada multifuncional mas Cante Salvador possui dois ROVs que fazem desde então um monitoramento constante mostrado pelo senhor Rafael então foi confirmado esse fluxo depois nós começamos então a partir do dia 10 original a responsabilidade da Chevron nós já estávamos em prontidão junto com o combate da Petrobras no início da mancha órfão e nós então assumimos toda a parte de combate as expressões foram feitas que foi confirmado que abaixo do revestido de 13 e 13 oitavos da sapata chamada houve um ponto de fissura na rocha sedimentar que favoreceu a saída do óleo agora como ele chegou à superfície nós ainda estamos em estudo posteriormente então foi bombeada a lama pesada ou seja essa lama foi preparada enviada para a plataforma durante esse tempo os planos de abandono foram discutidos com a ANP aprovados passo a passo até hoje eles estão sendo feitos para e passo com a ANP e essa lama pesada então no momento que ela foi injetada no poço até o ponto do reservatório ela evita que qualquer coisa saia daí a consideração da empresa pode ser confirmada pelas imagens de RV nós achamos que o que ainda tem lá é um óleo residual ainda estava na migração para a superfície ou em algum lugar onde ele estava acumulado e está saindo o volume final continuamos só é interessante mostrar que nós tivemos então do dia 9 ao reconhecimento ao dia 13 em 4 dias o problema em si na estrutura foi solucionado ou seja o termo que nós falamos a fonte foi contida contendo a fonte foram dadas todas a continuidade nas ações de combate a mancha então que estava no mar no dia 15 nós tivemos uma condição de tempo desfavorável então com isso dentro de um planejamento estratégico foram uma vez que os barcos não teriam segurança para operar e a operação também não seria eficaz nós trouxemos os nossos barcos para a terra para poder trocar o pessoal limpar equipamentos preparar para continuar na resposta todos os registros de posição de nossas embarcações durante o combate que foi feito a mancha são registrados no sistema da marinha do Brasil onde essas embarcações são registradas porque eles têm sistemas que reportam a marinha no sistema de referenciamento geográfico você consegue identificar onde estão essas embarcações então também são elementos que nós podemos mostrar que as embarcações estavam nos lugares onde nós dissemos que estavam logo depois houve a cimentação do primeiro tampão no poço nesse momento há uma garantia que não haveria mais esse influxo acessamos a fonte mesmo e agora está tendo um plano de cimentação discutido com a NP ponto a ponto justamente para garantir que não haverá mais nenhum problema com esse poço então nós temos agora 17 até continua hoje também até dia 30 esse monitoramento das condições como foi mostrado pelo Rafael as fissuras elas são observadas pelo ROV foram identificadas que muitas delas já parou o fluxo aquela migração que ele falou para o ponto 28 é porque há uma pequena declividade no fundo do mar e esse ponto 28 está no ponto onde seria mais raso é pouca coisa mas a gente entende que o óleo sem a pressão do reservatório empurrando ele migra ao longo da fissura no fundo do mar até um ponto onde ele sai para a superfície que é uma das explicações que é dada para esse ponto 28 próximo por favor então só essas foram as prioridades definidas pelo nosso presidente no primeiro minuto ou seja garantir a segurança das equipes nós temos a satisfação de falar que até o dia de hoje nenhum problema com o pessoal com o incidente com o pessoal houve durante todas as ações foram feitas interromper a fonte de vazamento que foi feita no dia 13 e a recuperação do meio ambiente estamos tomando as medidas todas as medidas de combate a mancha e posteriores de monitoramento serão feitas para isso com o vazio barco foram dedicados uso de imagens de satélites desde o primeiro dia nós temos um relatório que é passado a todas as agências nesse relatório nós temos imagens de satélites onde nós rastreamos o aumento da evolução da mancha e principalmente confirmamos as informações com sobrevoos sobrevoos diários a partir do dia 10 do quais participaram representantes da ANP do INEA do Rio então todos acompanhando essa situação tivemos especialistas no controle de poços mobilização achavam ter um time internacional mundial de resposta à emergência de especialistas foram mobilizados para o nosso corte uso dos nossos veículos de RVs foi usado um navio tanque no início como não estávamos ainda analisando qual seria a possibilidade numa fase inicial a gente já estava juntando informações mas preventivamente contratamos um navio tanque para que os nossos barcos que porventura fizessem a contenção e recolhimento de água não tivessem que se deslocar do campo para poder ou seja não sair do cenário de atividade estrutura do comando de resposta incidente na Chevron Brasil nós temos como foi dito uma sala de emergência montada da qual teve a participação diariamente representantes da ANP representantes do IBAMA ao longo dos dias representantes da marinha foram até a nossa sala de emergência onde sempre poderiam estavam vendo todas as ações que estavam sendo feitas e obtendo as informações controle da fonte residual é o que está sendo feito agora esse monitoramento que continua e o combate que ainda tem apoio de toda a indústria do petróleo isso é muito importante mostrar como estão falando muito em plano nacional de contingência a contribuição da indústria como um todo foi bastante importante da mesma forma que o apoio da marinha do Brasil da ANP e do IBAMA aqui incluindo também representantes do INE que acompanharam apesar de estar fora da jurisdição deles próximo essa é uma ideia do que teve durante o vazamento essa informação foi trabalhada analisada pelos especialistas para que pudéssemos chegar essa informação nós tivemos um pico a partir do dia 8 havendo uma estabilização em 500 barris por dia até o dia 12 no dia 13 onde teve a passagem quando nós matamos o poço há uma redução drástica do volume e a partir daí apenas um residual apesar de nós estarmos para chevron uma gota de óleo no mar não ser aceitável é só uma comparação porque algumas pessoas fazem sempre a preferência a macondo para que esteja um entendimento próximo essa é uma imagem de satélite Modes que mostra a mancha derivação dela como foi dito pelo João para sudeste sul e sudeste afastando-se da costa a imagem de radar do primeiro momento quando foi identificada e quando começamos a rastrear as imagens só dizendo aqui a imagem de radar ela é tecnicamente indicada como a mais a mais tecnicologicamente falando ferramenta adequada para poder fazer esse rastreamento além disso nós fazemos sobrevoos diários no início com helicópteros e depois no dia 18 nós no dia 20 começamos a fazer também com aviões para poder fazer ficar monitorando esse rastreamento e ter observações visuais para calibrar o que o satélite estava vendo próxima essa é uma imagem do dia 17 voada todas as imagens nós temos latitude e longitude já referenciada como disse Rafael pode ser colocada em qualquer sistema já referenciado para que possa ter um acompanhamento onde você tem a fonte e é uma não sei se estão conseguindo ver mas na área residual onde ela está onde aparece a margem aqui registro dos nossos barcos agindo fazendo a dispersão mecânica essas fotos foram no dia 28 onde a gente já tem uma redução significativa o que confirma a nossa expectativa de ser um fluxo residual que já está aqui pode ser visto as estratégias de resposta como foram faladas o combate com o canhão de firefighting ou de combate a incêndio que permite então que você tenha esse óleo sendo dispersado de modo que ele consiga ficar em tamanhos menores você começa como foi bem explicado pelo representante Silvio Jablonski da NP ontem no Senado esse processo tanto de navegação sobre a mancha quanto de aplicação do canhão de água ele tem como grande objetivo quebrar a mancha para que você tenha uma maior área as manchas residuais tem uma maior área com menor volume isso facilita os processos que ocorrem no ar sendo processo de fotooxidação ou biodegradação por bactérias que consomem esse óleo esse processo visa facilitar que esse processo ocorra a NP estava mostrando o vídeo então imagens a gente tem o rastreamento ou seja o acompanhamento de todos os pontos a partir do momento que a nossa embarcação com os dois EVs chegou nós pudemos fazer esse acompanhamento 24 horas os EVs vão se alternando então tem o ponto 2 dia 11 de manhã já no dia 11 à noite ainda um volume significativo saindo depois no dia 13 já uma redução e no dia 16 já mostrando quase que ele não saiu o óleo bom eu gostaria só de deixar os pontos que a chefe respondeu ao acidente de maneira responsável ou seja participamos colocados em prontidão com a Petrobras estávamos preparados para atacar a mancha ófão no momento que foi identificado que a causa era em nossa atividade nós assumimos todas as respostas com os equipamentos devidos agiu rapidamente para solucionar o incidente segurança e responsabilidade isso é muito importante a segurança norteia como eu mostrei o nosso presidente colocou o primeiro ponto segurança do pessoal envolvido fez uso de todos os recursos disponíveis deixando muito claro também houve dúvidas quanto a se usamos dispersante químico dispersante químico nunca foi utilizado nós fizemos análise pela legislação Conama 269 e vimos não era um caso onde se aplicava as condições da mancha também não eram propícias para que o dispersante tivesse alguma efetividade o controle da fonte foi feito em 4 dias do dia 9 quando foi descoberto ao momento que passamos a luma pesada interrompemos o fluxo do poço foram 4 dias trabalhamos com total transparência e cooperação com as autoridades todas as informações aqui antes mostradas mostram isso dentro do nosso centro de emergência tinham representantes nas agências estávamos abertos com todas as informações e entendem a importância do desenvolvimento da indústria do petróleo no Brasil um ponto que eu gostaria de colocar é que gostaria de fazer minhas palavras que foram feitas do João e do Rafael quanto a participação a integração e a boa resposta das agências no contato com a empresa então nós tivemos isso parece já ser uma semente muito bem estruturada de um comando unificado quando tiver o plano de contingência nacional obrigado agradecemos encerrada as exposições é norma é praxe que se dê a palavra por três minutos aos autores do requerimento mas o regimento por outro lado dá prioridade ao líder de partido como está escrito um líder de partido eu quero consultar os autores do requerimento que são dois, quatro, seis, oito, nove autores do requerimento se permite então nós darmos a primeira palavra ao deputado Chico Alencar para depois começarmos então aos autores do requerimento eu faço um apelo aos senhores deputados espero essa compreensão que façam dentro do prazo estabelecido três minutos cada debatedor poderá escolher para quem fazer a pergunta num prazo de três minutos e tempo igual o consultado responderá então por três minutos em luz deputado Chico Alencar obrigado deputado Onofre que é um fiel servidor do regimento inclusive em plenário sempre cobrando o justo a prioridade do líder é porque ele tem que se desdobrar ainda mais de um partido com poucos parlamentares como o meu ele tem três quatro cinco reuniões ao mesmo tempo agradeço aí a tolerância dos proponentes em infringir a praxe e cumprir o regimento indago a Chevron que se disse envergonhada com o acidente devia estar envergonhada também com outro procedimento que compete a empresa que é o destino do óleo derramado nós deputado doutora Luís o deputado protógeno de Queiroz e eu estivemos ontem acompanhados da Polícia Federal que tem sido de uma presteza absoluta a maior de todas dos órgãos governamentais em relação a esse trágico acidente lá numa empresa de recolhimento desses dejetos que recebeu na Baixada Fluminense depositária de todas as mazelas políticas nacionais há muitos anos o óleo para ser acondicionado pela empresa Contecom inúmeras irregularidades ao que sabemos a Chevron encaminhou a Brasco esses resíduos trazidos da Bacia de Campos do mar a Brasco a partir de Niterói da Ilha da Conceição encaminhou para a Contecom na Baixada Fluminense e a Contecom tem licença vencida que o INEA órgão estadual diz que não tem problema portanto há uma cumplicidade criminosa do órgão estadual também de ambiente por consequência do governo do estado dois não tem o elementar procedimento de caixa separadora de água e óleo que qualquer posto de gasolina tem que ter muitos não tem cumprir a lei no Brasil já é revolucionário já seria os tanques estão na superlotação embora a pessoa designada para nos atender lá muito educada chamada às pressas pela Contecom tenha dito que a Chevron é uma cliente até menor e no entanto constatamos que o que ela recebeu a Contecom da Chevron já estava quase na totalidade da capacidade de operação da empresa ao que ele disse bom, mas nós estamos acostumados a trabalhar no limite no limite no Brasil significa sobrar para os que não tem defesa que são os mais pobres que a região de uma maneira geral um rio lá poluidíssimo certamente já está recebendo esses rejeitos e eu leio aqui para minha meu espanto que a Chevron não respondeu de maneira responsável a esse episódio no que estamos falando do que vimos não é lá daquela distância de 120 quilômetros onde até a Polícia Federal depende de helicóptero da Chevron para fiscalizar ou seja a autoridade do Brasil está desprestigiada não tem força não tem capacidade de fiscalização depende da empresa entre aspas do réu para apurar o crime fica difícil a Chevron diz que defende a Contecom aqui poderia se eximir só não vai poder se eximir que tem uma nota oficial da Chevron dizendo que a Contecom está plenamente habilitada é uma maravilha não é não é está jogando óleo sujo no território não chegou no litoral graças a Deus e as correntes marítimas está chegando em terra firme do estado do Rio de Janeiro isso é vergonhoso os americanos me lembrava o deputado Luiz Alberto aqui que tem muito essa tradição cultural shame tudo é uma vergonha a Chevron está envergonhada tem que se envergonhar muito mais porque fez uma sem vergonhice ao mandar sem critério sem examinar a competência dessas empresas o rejeito isso não pode isso é crime continuado a outra questão eu vi o senhor dizer o senhor Luiz Pimenta que o vazamento está praticamente contido o que tem agora é residual é poroso o essencial já foi vedado bom o essencial praticamente encerrado isso nós aqui no parlamento estamos acostumados com essas jogadas verbais praticamos muito inclusive e isso em geral elide a verdade o vazamento continua ainda que em menor densidade ele continua e estamos a 21 dias 3 semanas desse episódio e até agora a vedação total não é afirmada por ninguém nem pela ANP nem pela própria Chevron está residual o que agora vem é de algo que ainda já estava em curso mas a fonte principal do vazamento foi contida não significa que o vazamento foi contido e eu encerro senhor presidente perguntando aos órgãos governamentais e faço a exceção da polícia federal na sua atuação específica prestimosa dedicada exemplar e sou insuspeito que eu não sou da base do governo nem sou dado a fazer puxa saquismo a pergunta há efetivamente os órgãos todos aqui representados se consideram já aptos para investigar por condição própria sem depender da empresa ou da nossa querida Petrobras para investigar esses acidentes que tendem a ocorrer com mais frequência dado que a indústria do petróleo está em expansão e o pré-sal vem aí quer dizer nós temos condições de em quanto tempo estarmos equipados em condições próprias autônomas para investigar isso obrigado presidente uma palavra por três minutos também ao Pimenta doutor Luiz Pimenta se algum dos outros queiram responder é preferível que a bancada se manifeste depois todos os convidados se respondam tudo bem vocês que entendam então atendo o pedido já que há essa concordância o primeiro autor do requerimento 86 é o deputado doutor Aloysio que eu concedo a palavra por até três minutos muito obrigado excelência senhores parlamentares senhores convidados a indústria do petróleo nesse momento se desnuda frente a esse grande evento na verdade chama-se de incidente aquilo que é um grande acidente e nesse acidente três fatos imperiosos negligência imprudência imperícia ora se é negligência imprudência imperícia não é um incidente não é uma fatalidade é um acidente bom as vésperas do pré-sal nós encontramos uma situação que faz com que todos nós possamos mergulhar na seguinte reflexão tem a indústria do petróleo hoje nacional ou internacional competência para operar 5 mil metros de profundidade qual é o risco que essa que essa indústria vai trazer para um país como o Brasil está o estado brasileiro estão as nossas as nossas autoridades capacitadas capacitadas qualificadas aparelhadas para poder fazer toda essa fiscalização bom dentro desse cenário que nos parece uma catástrofe mais grave foi o cenário da desinformação aqui nós temos o nosso nobre parlamentar Brizola Neto que foi dentro do seu blog o Tijolaço um dos pioneiros na divulgação das informações talvez se não fosse o blog o Tijolaço ou o SkyTruf um blog americano de uma ONG toda a informação ficaria por baixo dessa mancha de óleo ora como pode a ANP se se posicionar frente às informações de fato dos infratores como que o estado brasileiro pode visitar a mancha de petróleo e fazer fotografias aéreas quando o mundo inteiro já usa de foto de satélite quantas situações nebulosas continuam cerca desse acidente ainda há vazamento qual a extensão desse vazamento será que nós precisamos de fato das estrangeiras será que não é a Petrobras capaz de operar toda essa reserva nossa do pré-sal por que que quando houve o quique a empresa americana Chevro muito bem qualificada muito bem responsável envergonhada e pedindo desculpas ao povo brasileiro não foi capaz de aumentar sua atenção e evitar que a informação viesse da própria Petrobras insatisfeito com tudo que estava acontecendo essa casa compôs uma comissão externa nós fomos ao Rio de Janeiro terra minha terra do Paulo Feijó terra do Chico Alencar terra do Jordão do Adria de tantos deputados que compõem essa comissão se existe uma instituição que preza pela informação e sofre dignidade fica fica marcada a polícia federal as demais vacilam hesitam e foram lentas em suas ações fomos em busca do trajeto do óleo esse óleo saiu de 120 km da costa de Macaé e foi parar em Duque de Caxias na Contecom e para surpresa nossa essa informação mais uma vez veio da polícia federal se não fosse a polícia federal esse óleo hoje estaria mais uma vez escondido escamoteado nessa Contecom uma verdadeira vergonha envergonha a todos nós brasileiros e a chevro precisa se posicionar de fato sobre o destino do óleo é responsável a chevro por esse destino hoje o estado brasileiro ele não pode se apequenar frente a essa situação o estado brasileiro precisa dar uma resposta para a sociedade pode a chevro de fato continuar operando em águas brasileiras foi de fato caçada a oportunidade da chevro de operar em águas brasileiras se foi até quando mas vou fazer algumas perguntas bem objetivas se o senhor vai me permitir apesar do tema ser extremamente extenso bom ao nosso amigo Rafael Moura da ANP tem a ANP o histórico do poço seu monitoramento e relatório do poço do frade há informações que no último ano 900 poços foram perfurados no Brasil quantos foram fiscalizados pela ANP na falta de um plano de contingenciamento nacional que é um grande gargalo um grande pitfall uma grande vergonha esse plano nacional de contingenciamento não está de fato elaborado e definitivo quem coordena a ação do estado brasileiro a ANP o IBAMA o ministério de minas e energia a marinha a casa civil está a Chevron de fato proibida de operar em águas brasileiras serão cobrados royalties sobre o óleo derramado perdido que contamina o nosso mar a Chevron com o advento do Kink por que a Chevron se atentou a possibilidade de um acidente deixando clara a negligência qual a extensão de fato dessa rachadura a falha geológica por onde a transudação estava presente nos estudos pré-perfuração ou foram ocasionais pela própria operação qual a responsabilidade da perfuradora transuxa nesse episódio o vazamento foi contido como fazer o cálculo de um volume derramado qual o volume da água de óleo coletada e qual o seu destino quem foi contratado para armazenar a água coletada e seu devido tratamento qual a responsabilidade da Chevron sobre a água de óleo recolhida e seu tratamento recai sobre a Chevron a acusação de não possuir as ferramentas necessárias para atuar no controle do vazamento isso é fato é verdadeiro qual a participação da Petrobras nas operações que visavam salvar o poço e o controle de derramamento uma vez que a Chevron assume toda a responsabilidade e pede desculpas ao povo brasileiro ela vai acatar a multa ela vai recorrer da multa ela vai acatar todas as outras sanções do Estado brasileiro a Marinha do Brasil o número de navios envolvidos na operação de retirada do óleo o volume de água coletada e o seu destino as embarcações envolvidas as suas referidas rotas são as embarcações envolvidas em recuperação do óleo supervisionadas pela Marinha e acatam suas orientações ou são gerenciadas pela empresa infratura durante a embarcação alguma empresa se deslocou em alto mar a distância ao Ibama tem o Estado brasileiro o controle da mancha por satélites ou somente por meio de fotografias aéreas o Ministério Público Federal de Macaé minha cidade acionou o Ibama e é indício de que a mancha coloque em risco a pesca na região tem o Ibama algum posicionamento a esse respeito o valor da multa a sua eficácia o arcabouço das leis ambientais na produção do petróleo na atividade do petróleo Ministério da Minas e Energia para finalizar senhor presidente qual a importância das empresas estrangeiras no cenário atual da produção do petróleo no Brasil são as estrangeiras fundamentais tem a Petrobras a capacidade de operar nas reservas de petróleo sem a participação das mesmas empresas estrangeiras a Polícia Federal o meu agradecimento como cidadão brasileiro em especial o delegado Fabio Schlier que é de fato o grande detentor das informações leve para ele todas as nossas informações nossos agradecimentos e para finalizar só uma pontual de fato haviam estrangeiros ilegais no campo de frades patrocinados pela Cheva muito obrigado excelência e perdão pela Adela eu concedo agora a palavra ao deputado Arnaldo Jardim mas solicito que deputados vocês olhem no relógio para não ultrapassar os limites façam a gentileza pois não então vossa excelência tenha a palavra muito obrigado obrigado presidente senhoras senhores senhores expositores senhores parlamentares aqui nós constituímos um esforço coletivo parlamentar para averiguar causas zelar para providências e responsabilidades e para mim pelo menos no meu olhar principalmente olhar um pouco para o futuro do ponto de vista de ensinamentos e do ponto de vista de cuidados que possam emergir a partir daqui então eu louvo todas as perguntas que estão sendo feitas as minhas vão tentar complementá-las nesse rumo primeiro eu queria que a Chevron nos desse exatamente sobre essa concessão de exploração que é praticada pela Chevron é fruto de que autorização da NP que leilão que isso foi feito e quem são os operadores é a Chevron e quem mais que é responsável pelo campo de frade segunda questão há uma negociação interna a Chevron contrata a Transocean para que ela faça a operação de perfuração esse contrato significa alguma divisão de responsabilidades esse contrato é submetido a ANP a ANP reconhece esse contrato no que diz respeito a operação de emergências essa operação cabe a Chevron cabe a essa empresa e de que forma a Chevron lidou com procedimentos anteriores em outros lugares do mundo no que diz respeito aos cuidados da ANP eu indago particularmente ao representante senhor Rafael a seguinte procedimento a ANP antes de submeter a rodadas de exploração para abrir o processo de concessão de contratos faz sondagens sísmicas faz um levantamento de campo indicando potencialidades nós estamos fazendo isso agora por exemplo na concessão onerosa do pré-sal isso foi feito nesse caso essa sondagem sísmica indicou alguma característica peculiar ali do campo porque hoje diante do fato ocorrido um tamponamento que acabou levando a uma ruptura ao longo do corpo de perfusão haveria toda uma tendência de que a análise geológica indicasse uma probabilidade disso acontecer a chamada falha geológica na prospecção isso foi sinalizado e que medidas adicionais o plano o PI que deve ser submetido tinha incorporado esses cuidados inclusive um procedimento acho que também louvo o esforço do deputado Brizola que foi mencionado no seu trabalho anterior de que a característica de cobertura do poço ou seja de você encapsular a perfuração que é um método tradicional e que parece evidente que não é um método adotado pela Chevro aí a partir de um determinado momento não houve de uma profundidade não houve esse encapsulamento porque que isso ocorreu foi comunicado à NP a NP autorizou que isso pudesse ocorrer a NP ainda senhor Rafael que outros casos de vazamento recentes ocorreram quais foram os procedimentos e dessas multas que se alardeiam qual a efetividade das multas porque o cenário pelo menos que vem da NP no setor de combustíveis é desastroso das multas aplicadas 1% delas efetivamente são cobradas o resto se perde no emaranhado ou nas circunstâncias que se faz com relação ao senhor Marco Antônio do nosso Ministério de Minas e Energia ele nos afirmou aqui que o plano de contingenciamento é um plano que já está elaborado mas que se faltam alguns ajustes eu vou propor até senhor presidente acho que devia ser uma manifestação nossa unânime um indicativo solicitando que o executivo possa acelerar esse procedimento até porque nós sabemos o ministério prepara vai a casa civil para a questão final mas esses ajustes senhor Marco Antônio que o senhor se refere de que forma que isso está onde que está pegando porque que precisa ter ajustes agora ajustes não acontecem por acaso não é um problema só de redação tá certo que contradições que existem que tipo de polêmica que o senhor pode nos adiantar que isso seria importante a sociedade saber acompanhar para que isto ocorra nós temos uma previsão de recursos a partir do fundo social para casos como esse há um projeto que tramitou aqui na comissão eu fui relator do deputado Maurício Quintela destinando recursos da CID para compor um fundo emergencial para incidentes ocorridos nas explorações de hidrocarbonetos é o nome exato para aquilo que nós sabemos que é responsabilidade das empresas mas o poder público também poder se equipar para não ficar socorrendo sistematicamente das empresas mas ter uma preparação anterior de que forma que o ministério está analisando essas fontes de recursos e por último além da referência que foi feita também as nossas instituições a Polícia Federal que eu reitero eu quero saudar a nossa Marinha do Brasil o projeto Amazônia Azul que é muito importante para equipar a nossa Marinha nós podemos ter conhecimento dessa nossa riqueza e ter um processo todo de proteção queria indagar do senhor representante da Marinha que o senhor pudesse nos informar sobre a implementação do projeto Amazônia Azul e de que forma inclusive na proposta orçamentária deste ano que nós ainda não terminamos isso está contemplado aqui na proposta enviada pelo Executivo Concedo agora a palavra ao deputado Luiz Alberto mas solicito que o deputado olhe no relógio Eu vou primeiro olhar para a mesa presidente depois ao final vou dar uma olhada no relógio mas é realmente difícil em três minutos debater essa questão primeiro quero parabenizar todos os órgãos do governo que tem acompanhado esse debate essa questão todos indistintamente acho que nesses 70 anos da indústria petróleo do Brasil que eu me lembre dois grandes acidentes ocorreram entre outros mais dois que eu me lembro aqui que foi um um bloco na Bahia em Mapele e no 2001 2002 se não me engano o afundamento de uma plataforma a P36 isso tudo no caso da P36 todos nós sabemos havia uma política de afundamento da Petrobras e portanto não se investia o suficiente no processo de manutenção dos seus equipamentos portanto há muitas perguntas seu presidente sem respostas eu quero crer que tudo que tem acompanhado pelo menos pela imprensa seja verdadeiro quando a ANP diz que a Chevron mentiu nas informações que mentiu omitiu informações isso evidentemente que dificulta o órgão fiscalizador ou o órgão ambiental a tomar decisões corretas se evidentemente é verdadeira a afirmação da ANP de que a Chevron mentiu cabe não só multa cabe exatamente a proibição definitiva da participação da Chevron na exploração de petróleo na indústria brasileira aqui aqui eu queria fazer rápidas perguntas porque todas as outras são perguntas pertinentes também primeiro se o plano de abandono apresentado pela Chevron a ANP foi feito em tempo hábil depois de identificar a complexidade da situação se esse plano de abandono foi em tempo hábil segundo seu presidente se o óleo que a comissão externa identificou e a polícia federal lá em Duque de Caxias foi informado pela Chevron para o órgão ambiental o deslocamento desse óleo se estava sendo deslocado para onde quantidade volume porque e checar se o volume que foi deslocado para Duque de Caxias corresponde com o volume retirado do mar para onde está indo todo esse óleo que está sendo recolhido no mar e seu presidente eu queria levantar dúvidas que que tenho aqui logo no início a Chevron deu entrevista no jornal nacional de que os engenheiros da empresa subestimaram a pressão do reservatório imagino que tenha havido outros tem outros poços no campo de fraude em funcionamento portanto a empresa tinha informação histórica da pressão do reservatório então se subestimou aí é uma imperícia é uma imperícia subestimar se o que que ocorreu ocorreu em função dessa subestimação da pressão do reservatório ou a lama de perfuração estava com densidade inferior ao que deveria ter que tem que ter margem de segurança para isso então pergunto se essa informação é correta uma outra informação que acho grave senhor presidente é de que a Chevron e aí eu queria que a ANP também pudesse informar se no plano de prospecção da Chevron ela está evidentemente que é possível que tenha todas as definições técnicas da da plataforma a ser utilizada na perfuração daquele reservatório e aí tem informação de que a Chevron usou uma plataforma que eles chamam de Flotel uma plataforma um hotel flutuante é do Mar do Norte e que foi adaptada para essa operação e que diz aqui que foi alugada por 340 mil dólares por dia e que uma plataforma nas condições ideais para fazer aquela operação teria que um aluguel no mercado de 700 mil dólares por dia essa é uma pergunta a outra essa é a verdadeira informação também de que ela tentou alcançar o pré-sal se essa plataforma estava em condições técnicas para alcançar o pré-sal e se houve essa tentativa fora do plano de prospecção apresentado à ANP então senhor presidente essas são as perguntas eu gostaria de ouvir resposta da chefe da ANP por conta de que são vamos dizer assim dúvidas que ainda ocorrem em relação a esse acidente gostaria também de reforçar senhor presidente de que se trabalha muito a questão do crime ambiental o crime ambiental no final é a consequência de uma operação que imagino aqui feita de com imperícia pela empresa se houvesse as devidas os devidos cuidados técnicos na prospecção na perfuração desse poço evidentemente que o crime ambiental seria evitado ou não ocorreria tanto gostaria de ouvir então as explicações da Chevron e da ANP muito obrigado pois não agora o próximo inscrito é o deputado Fernando Ferro mas antes quero fazer o registro com muita alegria a volta do nosso querido amigo deputado delegado que se recuperou graças a Deus e está aqui firme é um prazer uma honra muito grande ter vossa excelência de volta obrigado senhor presidente obrigado aos colegas deputados pois não deputado obrigado aos colegas deputados pela boa receptividade ainda mais numa audiência pública de importância e magnitude e eu cheguei um pouco atrasado mas por conta de dividir essa audiência pública com a comissão de constituição e justiça com trabalhos também importantes e grandes legadores mas estou aqui para tentar contribuir construir o debate que está sendo realizado nessa data obrigado deputado Fernando Ferro senhor presidente vou olhar para o relógio se eu consigo desobedecê-lo como os outros o nosso a primeira que eu queria vou tentar sem maiores comentários com o ministério de minas e energia primeiro o ministério já tem hoje a extensão da fratura anunciada dessa dessa fissura ela tem já tem uma exata extensão dela através dos órgãos técnicos e se de fato o fluxo vem diminuindo e parou pode-se afirmar seguramente que parou o que me passa ainda é que nós não temos as informações reais do que de fato está acontecendo é uma sensação de que alguma coisa não está fechando em relação a isso é o caso de se pensar em mudança de legislação e normatização nesse tipo de atividade o ministério de minas e energia acha que a atual legislação e as atuais normas técnicas são suficientes para responder em função desse acontecimento eu particularmente acho que nós temos que modificar inclusive já a questão das deputado Arnaldo Jardim falou aqui das punições pecuniárias inclusive a eficácia eu queria depois até que o IBAMA me respondesse no caso do setor do petróleo qual tem sido o retorno das multas aplicadas o histórico que nós temos nos últimos tempos em relação a ANP primeiro eu acho algo meio esquisito é que todo mundo fala que não há não há da parte da Chevron uma intenção de atingir o pré-sal por que essa insistência em dizer que não há por parte da Chevron intenção de atingir o pré-sal me parece precipitado esse tipo de afirmação eu não eu não afirmaria com essa segurança que aqui está colocada o que é que faz as autoridades do governo afirmar que não havia intenção de atingir o pré-sal o IBAMA veja eu visitei a estação antártica e depois fiquei conhecendo o sistema de monitoramento inclusive com o INPE a qualquer momento um de nós qualquer pode saber o que está acontecendo no Golfo lá na Bahia do Rei Jorge e saber condição de tempo e verificar o que tem lá informações sobre isso por que é que nós não temos eu volto a insistir por que é que nós não temos um sistema de monitoramento de imagem dessa área de exploração de petróleo possível de ser feito pelo IBAMA pela ANP e pelas empresas para dotar inclusive informações online dessa desse quadro digamos assim da integridade do ambiente que está sendo explorado integridade ambiental eu acho que perfeitamente disso é possível o representante do IBAMA se não me engano do IBAMA se não me engano ou do da Chevron Chevron falou que o recolhimento estava difícil porque o óleo estava abaixo da linha d'água se foi isso a informação que eu recebi ou previ o que significa o óleo abaixo da linha d'água é porque a densidade dele está menor deixa essa característica física que deixa abaixo da linha d'água abaixo o quanto que não pode ser removido ou pelo menos possa ser isolado ou identificado a Chevron falou dentro dos seus valores ali que ela cita integridade etc faltou um de transparência por que por que que foi a Petrobras quem a alertou por que a Chevron não alertou desse vazamento por que que foi uma outra empresa e outras outros agentes que informaram desse vazamento por que isso eu quero que a Chevron me diga ela não sabia do vazamento foi pega de surpresa do vazamento e aí a Petrobras que é parte do empreendimento avisou se insiste muito que acho que a Petrobras participa mas uma coisa é participar do investimento e participar da operação a responsabilidade da operação é da Chevron e o fato da Petrobras participar do investimento talvez lhe dê responsabilidade de alertar sobre riscos envolvidos o que vai ser feito com esse poço aí é para a NP esse poço é lacrado tamponado mas a área de reserva ela evidentemente será explorada ela vai voltar para Chevron ou nós vamos fazer uma outra licitação disso quais são os caminhos que tem em relação a essa área essa reserva em relação a essa a Contecom o Ibama acompanha essa empresa acompanhou porque o que é que houve aí nesse nesse fato de estar sendo ter se tornado um outro ponto de falha que deveria estar administrando esses resíduos e realmente terminou por provocar um outro acidente no município em terra agora né bom senhor presidente meu tempo estourou um pouquinho eu teria outras coisas mas eu vou parar por aqui agradeço deputado o último deputado autor do requerimento é o deputado Fernando Jordão eu faço um apelo por causa que nós temos muitos deputados inscritos ainda portanto faço um apelo comprovar aqui a mesa deputado Onof presidindo a sessão cumprimentos a todos olha o que nós estamos vendo com as essa já é a terceira audiência pública aqui na comissão eu não sei se é a primeira mas já estivemos lá em outras comissões e que nós estamos vendo aqui é um desencontro total de tudo eu queria começar contestando o senhor Luiz Pimenta quando você faz a comparação de índice de vazamentos com os Estados Unidos é uma comparação que não dá para ser feita nós exploramos aqui no Brasil em torno de 900 poços só no sul dos Estados Unidos se explora 20 mil poços de petróleo então comparar esse índice sem medir a diferença de quantidade é querer nos iludir aqui então para não falar da Noruega para não falar dos outros países eu já quero começar por aí esse gráfico aqui eu queria que depois o senhor explicasse a gente porque quem produz 900 poços quem explora 900 poços comparar com os Estados Unidos que só no sul dos Estados Unidos produz 20 mil poços é complicado o que aconteceu em Caxias que relatado aqui pelo pelo deputado Chico Alencar pelo líder do PSOL pelo doutor Aloysio acompanhado pela Polícia Federal queria parabilizar o delegado Federal Fábio Esclia porque tudo que está acontecendo ele que foi o primeiro a falar enquanto devia ser NP devia ser Ibama e foi o delegado da Polícia Federal que começou a comunicar dizer que ia verificar então parabéns à Polícia Federal pela essa ação o que aconteceu em Caxias ou nós tomamos